Bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Hoje eu venho trazendo uma oração do Espírito do Ódio para separar duas pessoas. O Espírito do Ódio é uma entidade convocada por uma pessoa que foi muito ferida pelo ódio, o rancor e a maldade de outra. É uma entidade através da qual toda essa energia de ira acumulada pode encontrar uma via e chegar a quem tanto te fez mal. Vamos começar. Ofereço este conjuro ao Espírito do Ódio e ao Espírito vivo, julgamento, pensamento e sentidos de nome dele e nome dela para que não possam estar juntos, nem falar, nem na mesa comer, nem na cadeira se sentar, nem na cama dormir. Se eles estão juntos, o ódio entre ambos será eterno. Eu te peço que separe seus caminhos. Chamo a força dos quatro ventos para que separe os caminhos dos dois, levando um deles bem longe. Nome da pessoa que você quer afastar. Que com a força do Espírito do Ódio que, nome dele e nome dela não possam se comunicar que o que haja seja guerra, destruição, separação que assim como murcha uma flor murcha o amor que tanto dano me causou diga seu nome faça que se rompa definitivamente essa relação entre nome dele e nome dela e que os Espíritos do Ódio sejam os que façam justiça em meu favor e eu veja com meus olhos como o amor deste casal se rompa e se separem para sempre. Eu te ofereço e invoco essa oração do Espírito do Ódio a ti santo anjo da guarda de nome dele e ao santo anjo da guarda de nome dela para que infundam nestas pessoas ódio, rancor, desconfiança e a separação total de um do outro e que faças que nasça em cada um deles ódio mortal e desconfiança infinita que jamais possa um lembrar o nome do outro sem sentir ódio e rancor por ele que faças que os cheiros que compartilharam juntos os cheiros que possam estar compartilhando nesse momento e os poucos momentos que restam por compartilhar sejam repugnantes que faças que os momentos que compartilharam juntos os momentos que pudessem estar compartilhando nesse momento e os poucos momentos que restam por compartilhar sejam desagradáveis para ambos invoco ao Espírito do caminho para que separe os caminhos de nome dele dos caminhos de nome dela e que o façam neste precioso momento neste precioso instante de hoje por hoje para amanhã e para sempre que a separação seja total e imediata que assim seja do Obrigado.